O governador Antônio Anastasia fez a entrega de 443 instrumentos musicais a 81 bandas de 76 municípios mineiros no Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte As bandas foram selecionadas pelo programa Bandas de Minas que tem o objetivo de preservar uma das mais importantes manifestações culturais do Estado Anastasia destacou os investimentos destinados a todas as áreas da cultura Durante a solenidade, foi lançado o CD Bandas de Minas que reúne o repertório de canções populares executadas por grupos de Ouro Preto, Mariana e Cachoeira do Campo e que será distribuído em todo o Estado Os presentes assistiram a uma exibição da Sociedade Musical União Social de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto Minas possui 701 bandas cadastradas na Secretaria de Estado de Cultura Deste total, 657 corporações musicais de 419 municípios já foram beneficiadas com a entrega de mais de 8 mil instrumentos de 2003 a 2012 Os recursos destinados ao programa chegam a mais de 6 milhões de reais O governador Anastasia lembrou que em Minas as bandas têm uma tradição de 300 anos e ressaltou a importância da atividade social desenvolvida por elas Não há uma ocasião festiva, nem só na capital, mas também no interior do Estado que aquela comemoração não recebe o som sempre mavioso, simpático, alegre e algumas vezes também triste quando a ocasião assim recomenda da banda de música mas é claro que para isso a banda tem que ter os bons instrumentos e esse portanto é um projeto muito bem vindo E juntamente Alberto e eu temos tentado demonstrar essa importância da cultura da cultura como um todo, nas suas diversas afeições, acepções e demonstrações As bandas de Minas são um grande patrimônio cultural do Estado seja pela recuperação e pela preservação de um repertório que é super importante mais de 300 anos que está em Minas Gerais seja inclusive pela inclusão de novas gerações nesse gênero musical que é tão importante, que está tão ligado às apresentações do interior às apresentações religiosas, cívicas então realmente é um grande patrimônio de Minas é uma boa premisa então realmente é uma boa letra então mesmo aula de Minas 돈 mas fantástica para mim Obrigado.